Os candidatos que jogaram santinhos nas ruas no domingo de eleição vão ser multados. A Justiça Eleitoral divulgou hoje um balanço das ações. No domingo, as ruas amanheceram cheias de santinhos de candidatos. Isso é crime. De acordo com o TRE, pelo menos 109 termos de notificações foram registrados. Nós estamos expedindo as intimações aos responsáveis para que possam se manifestar a respeito. A limpeza começou no domingo mesmo e a CEMUSP identificou através dos santinhos jogados 80 candidatos que devem ser multados no valor que vai de 5 a 15 mil reais. Recebemos por parte das secretarias do meio ambiente, da secretaria de limpeza pública, todo o material que caracteriza tanto o crime ambiental e também, aliás, a infração ambiental e o crime contra o código de postura. 114 mil reais foi o valor gasto pela CEMUSP para fazer a limpeza em 180 pontos escolares, tirando os santinhos das ruas. Hoje, fica aqui o nosso apelo à sociedade, não somente aos candidatos e cabos eleitorais, mas a todos nós brasileiros e manauaras, para que possamos agora, com esse episódio, refletir melhor sobre o nosso comportamento do dia a dia com o lixo. Hoje, uma dona de casa foi salva pela polícia depois de ter sido agredida pelo marido. Ela foi obrigada a ir até uma boca de fumo, onde o próprio companheiro pediu a um traficante que a matasse. Na delegacia, foi possível ver as marcas de uma noite inteira de agressões físicas. A dona de casa foi espancada pelo marido na frente da filha de 9 anos. O caso aconteceu no Lago Azul, zona norte de Manaus. A vítima só não morreu por um milagre. Encontrei uma casa toda revirada, dois quartos fechados, só que a vítima já tinha saído do local. E, posteriormente, ela se apresentou, cheio de hematomas no rosto dela, na perna, nos braços, e relatou que passou a noite em cárcere privado, ele com a faca e um teçado, agredindo ela, e tanto ela como a filha. Foi a irmã da vítima que chamou a polícia. Ela conta que sabia das agressões, mas que nunca havia denunciado o cunhado até ontem. Quando foi hoje, eu recebi o telefone da minha mãe desesperada. Eu estava chegando no trabalho, ela desesperada, dizendo que tinha acontecido alguma coisa com ela. Eu fui para casa, e no meio do caminho eu liguei para a polícia, e quando eu cheguei lá, ele resistiu um pouco, eu não quis abrir a porta, mas até que ele abriu, aí quando ele abriu, ela saiu do quarto que ele prendia ela, e quando eu vi o rosto dela, ela toda batida, espancada, ele tentou fechar a porta, eu coloquei o pé para ele não fechar a porta, foi quando ela correu para a porta com a criança, e ela saiu. O agressor se chama Valciclei Marques Aguilar, de 35 anos. Ele foi preso em flagrante por cinco crimes, ameaça, cárcere privado, lesão corporal, tentativa de estupro e tentativa de homicídio. Que absurdo, né? Olha, hoje é o dia de luta contra a violência às mulheres, e nós vamos mostrar a história de uma mãe que levou 13 anos para se libertar das agressões do companheiro. Só na Delegacia da Mulher, aqui na capital, foram registrados mais de 9 mil casos de violência, até setembro desse ano. Essa professora passou 13 anos sendo maltratada pelo ex-companheiro. Começou com ameaças, depois vieram as agressões verbais e, por fim, as físicas. Eu conheci um rapaz que se tornou o melhor namorado do mundo. Ele era cimento, mas eu achava que isso era uma virtude, porque ele me amava demais. São cinco anos tentando me namorar. E quando eu finalmente resolvi, eu conheci a melhor pessoa do mundo, até o dia que eu coloquei a aliança no meu dedo esquerdo. O ser evangélica sofria calada. Nem a igreja conseguia ir mais. Todas as vezes que a religião falava muito forte, eu resolvia ir. Quando eu voltava, eu tinha um cenário de guerra dentro de casa. Ele me segurava, ele puxava meu cabelo, ele arrancava tufos do meu cabelo, ele apertava meu punho a ponto de eu precisar enfaixar algumas vezes. Mas ele sempre dizia que nunca me bateu. Eu só estava sobrevivendo. E sempre pensando, quando é que Deus vai ou me matar ou matar a ele? Porque já que até que a morte nos separe, um dos dois tem que ir logo, porque eu já não aguento mais. Traumas que, segundo essa psicóloga, leva tempo para serem curados. Afinal, anos de violência não desaparecem de uma hora para outra. Porém, o mais importante é pedir ajuda. A gente tem que trabalhar a questão dos valores de ela conseguir reconstruir a sua autoestima e evitar se colocar novamente numa situação de uma relação em que haja violência, mesmo que seja a violência mais simples. Os casos de violência contra a mulher aumentaram este ano. Segundo dados da Polícia Civil, só na Delegacia da Mulher foram registradas 9.500 ocorrências até setembro. Já no ano passado, foram 9.000 casos em todo o Estado. Em primeiro lugar, a injúria, a segunda ameaça e a terceira lesão corporal. São esses três crimes e ele realmente é uma progressão criminosa. O autor começa com as palavras, depois começa com as ameaças e perseguições, depois ele começa a querer violar a integridade física da vítima. É isso que pode levar ao feminicídio, que depois ele não se controla mais e acaba cometendo o feminicídio contra a mulher. O dado positivo é que o número de feminicídios diminuiu. Este ano, somente três mulheres foram mortas pelos companheiros. Ano passado, foram 10. Aqui em Manaus, as vítimas de violência ainda possuem um aplicativo. Ele funciona como uma espécie de botão do pânico. Cerca de 500 mulheres já estão cadastradas. E basta apertar um botão que o socorro chega. Em minutos, às vezes até segundos, chega a polícia militar que estiver mais próxima do local para que trazer o agressor em flagrante. Ele vem preso. Isso é uma segurança muito grande. Já salvou vidas. Nossa personagem do início da matéria não precisou da polícia, mas pediu ajuda ao pastor. A família demorou a acreditar que um companheiro, que aos olhos de todos era um homem bom, pudesse causar tanto sofrimento dentro de quatro paredes. Normalmente, é um cara gentil, né, que vai tratar essa mulher muito bem, mas aos poucos ele vai instalar sua agressividade, seu domínio sobre essa mulher. Depois que eu abri toda essa situação para a minha família, eles, no primeiro momento, ficaram muito chocados, porque é uma figura totalmente diferente do que a sociedade vê. Então, hoje, a minha família só lamenta que eu não tenha saído dessa história antes, porque hoje eu já poderia estar sendo muito feliz com outra pessoa. É preciso que as mulheres tenham coragem para denunciar esse tipo de agressão, porque só com a ajuda elas podem se livrar desse sofrimento. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo portal Em Tempo e nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h20, ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri